Ô, taca fogo nessa lenha! E lá vou eu, saindo para o batente Antes mesmo do galo cantar Sempre correndo na frente Espero a minha estrela brilhar Não sou de atrasar nem tão pouco puxar O tapete de ninguém Nessa vida nada é por acaso Pra quem nasceu predestinado A vitória demora, mas vem A vitória demora, mas vem E a vitória demora, mas vem A vitória demora, mas vem A vitória demora, mas vem E a vitória demora, mas vem A vitória demora, mas vem Guerreiro não foge a luta Eu tô sempre na disputa Em prol de uma manhã melhor É algo firme, malabunda Malandro é quem escuta bom conselho Pra não ficar pior Eu vou compondo minha história Guardo em minha memória Quem sempre fez o bem Aprendi pra ensinar o ensinamento Que tudo na vida tem seu tempo A vitória demora, mas vem A vitória demora, mas vem E a vitória demora, mas vem E lá vou eu, e lá vou eu Saindo para o batinte Antes mesmo do galo cantar Sempre correndo na frente Espero a minha estrela brilhar Não sou de atrasar e tampouco puxar O tapete ninguém Nessa vida nada é por acaso Pra quem nasceu predestinado A vitória demora, mas vem A vitória demora, mas vem E a vitória demora, mas vem E a vitória demora, mas vem A vitória demora, mas vem A vitória demora, mas vem E a vitória demora, mas vem E a vitória demora, mas vem A vitória demora, mas vem